A gente ama as pessoas e não é porque recebemos milhares delas todos os dias. É porque sua bagagem tem mais histórias do que roupas. Porque suas origens são mais importantes que seus destinos. Porque escolheram ser autênticas, sem esconder suas opiniões. Porque são diferentes e também todas iguais. Para unir diversos pontos de vista, o Ibiza está lançando o Conversas na Cama. Um papo aberto no conforto de uma cama. Sweet Bed by Bees falando sobre temas da atualidade. Com a presença de quem mais entende do assunto. Você. Vem bater um papo, compartilhe sua opinião e participe. Conforto mesmo é ficar à vontade para falar sobre tudo.